E aí E aí E aí E aí E aí E aí Gente eu deixei Martinho lá embaixo Sozinha E aí E aí Olha o povo tudo bem com vocês Como é que vocês estão primeiro vlog Que eu estou gravando depois desses dois meses Que eu fiquei sumido Ai Uou Bom galera Começando mais esse vlog aqui no canal Que saudade de gravar vídeo pra vocês Eu tô assim até inacreditável ainda E o que que vai rolar? Eu aluguei duas diárias Num dos melhores hotéis aqui de São Paulo queridas No momento que eu estou gravando esse vídeo Eu ainda não voltei pras minhas redes sociais Eu não postei nenhum vídeo Daqui a pouco vai fazer dois meses que meu canal tá sem vídeo nenhum Então eu decidi alugar esse hotel pra quê? Porque já que eu vou voltar pra internet Eu queria voltar completo, renovado Então eu vou ficar esses dois dias sozinho Tendo uma vista maravilhosa Tomando um banho de banheira Ai que delícia Hi 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 Então eu estou muito ansiosa Essa é a segunda vez que eu vou ficar em hotel Da outra vez eu fiquei no Rio Agora vai ser aqui em São Paulo E sozinho ainda galera Já tenho 18 anos Já passo alugar por conta própria Bom galera Até seus 18 anos tem umas vantagens né Mas tem as desvantagens também né amados Mas enfim meu povo Eu vou levar vocês comigo nessa Claro que eu não poderia deixar de não gravar Entendeu? É isso meu povo Antes de eu voltar pra internet Antes de eu voltar pro meu mundo de novo Queria me desconectar um pouco Queria tomar um banho gostosinho Relaxar Ficar em paz Sabe? Pra eu voltar assim 100% com a energia renovada Mas é isso meu povo Eu espero que vocês gostem Tô tentando de qualquer forma calar minha boca Mas é isso meu povo Tô levando uns looks também Pra fazer uns fotão pra vocês Olha aí Corre lá no meu Instagram pra valorizar Ve-se Pra quem não sabe o que aconteceu galera Tava muito mal E decidi ficar longe das redes sociais Instagram, Youtube Todas as minhas redes sociais Porque tava muito tóxico Tava me fazendo muito mal Enfim, fiquei mais de dois meses sumido Das minhas redes sociais E eu precisava me reabastecer Porque eu tava muito acabado Fisicamente Psicologicamente Então eu precisava Por isso também que eu tirei esses dias no hotel Pra eu poder relaxar um pouco Pra eu voltar pra internet com tudo Agora é umas 5 horas da tarde O meu check-in já tá disponível Desde as 2 da tarde Já era pra mim ter ido fazer o check-in Só que a amiga da minha irmã veio aqui em casa A Mari Ela é um amor de pessoa A gente tá conversando dando altas risadas Então eu decidi ficar um pouquinho aqui mais com elas Eu ia de tarde Logo depois que liberasse o check-in Pra eu poder tirar foto Já conhecer Causar com tudo né meu filho Também tô pagando né Benção Tá saindo do meu bolso Eu queria aproveitar desde a hora que tá valendo Até da hora que não tá valendo Por exemplo já perdi 3 horas de hotel aí amados Mas tudo bem Eu que rebole contra isso Então se você já estiver gostando desse vídeo Vem aqui embaixo Deixe seu like Se inscreve no canal Se você for novo ou nova por aqui Seja muito bem-vindo Se tá bom Vem aqui embaixo Clique no botão inscrever-se E também me siga lá no meu Instagram Que tá aqui na tela Que meus stories são ó Boca de confusão Amados Se vocês não rir com meus stories Vocês podem dar um tapa na minha cara É débito É débito Isso Muito obrigada Tá bom Obrigado viu Boa noite Bom trabalho Meu povo cheguei Nossa eu tô me sentindo assim Um príncipe Olha o danado tamanho de lustre desse De misericórdia Esse negócio desse Cai em mim Estraçalha tudinho Ai meu Deus Gente eu tô me sentindo um patrão Farofa chegou amados Vocês que lutem Vai ter zona de noite, noite e dia Rebola contra isso Ai que ódio Se eu não chegar passando vergonha Não sou eu né amado Negócio chique Da bobônica desse Ó tinha Eu fiquei Eu entrei e apertei Aí a porta fechou e abriu Aí eu cliquei de novo A porta abriu e fechou Por que danado é isso Gente cheguei aqui no meu andar Tô no oitavo andar E aí eu fiquei clicando lá no oitavo andar A porta abria e fechava Abria e fechava E pronto agora danou Só que você tinha que pegar o cartãozinho Passar num leitor que tinha ali Pra poder liberar o seu andar Que fresco da bobônica Gente olha pra aí Não sei se é refinado Que quarto é Gente Eu esqueci que andar eu tô Quarto não sei o que não sei o que lá Eita Eu esqueci Aliás aqui tem alguma coisa Ai gente agora Apartamento 802 Ufa 802 802 802 822 Ai esqueci Caralho 822 Prazer esse sonho Cadê Ai gente eu tô perdido Meu Deus Achei Ó Gente é muita finesse Eu já tava vendo se a chave tava pro lado de fora Ô pobreza Trancar Trancar porque eu não quero ser incomodado Ufa Gente eu tô chocada Gente olha esse quarto Olha essa vista Eu vou filmar pra vocês Cadê o meu xandom amados? Eu achei que ia estar na mesinha Sabe eu achei que ia estar um monte de pétalas Seja bem vim Onde que acende a luz Cadê as luz Cadê as luz gente? Cadê a luz? Gente olha essa vista Ai Eu só quero Não pera Antes de ver vista De me impressionar com as coisas Eu quero saber aonde está a bobônica Da luz Já gostei da cama A bolsa deu uma puladinha ali Achei incrível Cadê o resto das luzes? O que é isso? Estão economizando na energia? Mundiça Nem mostrei pra vocês meu look né meu povo Que blogueiro de merda é esse? Olha só Blusa preta Casaquinho preto Uma calça Meu tênis ó Ah é a bolsetinha meu povo A bolsa aqui ó Já vou filmar o cartão pra vocês tá? Só antes deixa eu falar o seguinte Deixa eu tirar essa blusa Essas coisas Esses muquifo que eu trouxe É tudo minha luz Meus tripé Pra eu tirar meus fotão né amados E aí até ela falou Nossa pra que que você vai levar luz Que não sei o que Agora responde tá né Por que que eu trouxe minha luz Olha graças a Deus Eu trouxe minha luz no povo Porque como é que ia fazer foto Com um quarto escuro desse? Deixa eu ver Essa porta aqui Que olha que o Marge tava ansioso Isso aqui é a vista né? Como que abre essa bobônica? Ó Eu achei que era a porta de correr Ou minha nossa senhora Ui Ui Que legal Gente Olha esse banheiro Eu vou me atrepar nessa pia Pra fazer uma foto Tô viçando O povo na banheira Olha isso Que tudo Ó Cagadório Adorei o eco Tá? Danada é isso Ah é o chuveiro Ui chuveiro Eu me contei de ficar com a banheira Não vi se pode tirar o chuveiro Pra mim não tem problema não Mesinha listinha Olha esse espelho Nossa que lindo Esse espelho aqui meu filho Dá pra ver até os cabelos do meu rabo Olha o zoom que dá Porque tem que ver assim ó Olha Arrasou É a luzinha Ui Que suco Não Gente Por que isso? Boba é isso Ah papel Vamos lá pro resto do quarto E a entrada do quarto Não sei nem porque é isso Eu espero que esse quarto tenha abafamento acústico Tá mano? Porque o povo que tá aqui no meu vizinho não vai ter paz não E eles que lutem Ó aqui a porta Minhas coisas aqui Dá pra você pôr suas coisas Eu vou pôr minha câmera Vou pôr minha bolsa Hoje meu filho vou enfeitar tudo que eu não sou obrigada Aqui tem uns armarinhos também Aí daqui você já vê o quarto Aqui tem uma mesinha né Olha essa cadeira Ai gente que tudo Pensa uma cadeira dessa lá no meu quarto Que arraso Uma mesinha né Pra você trabalhar enfim Mas eu não vou trabalhar Mentira você não tem vídeo pra editar né querido Agora eu voltei Voltei pra ficar Rebola encontrar isso Tem um quadro Esse negócio aqui meu ponto É porque danada é isso aqui não Acho que é ar condicionado Enfim quando eu entrei Isso aqui já ligou Aqui tem a cama Olha isso Aqui tem a cama Ai que delícia Aqui tem Isso aqui que eu não sei o que é Mas já vou levar pra casa né querido Uma TVzona Aqui tem mais coisas pra você guardar O frigobar Nossa gente Tem um refrezinho gerantinho pra mim Boba é isso Ai negócio pra pôr champanhe Gente eu quero um champanhe Como é que eu falo? Será que eu tenho que pagar? Eu quero fazer uma foto com champanhe Aproveitar que eu tenho 18 anos Agora eu posso beber né amados Aqui tem mais Ai gente Isso aqui vai ser lindo dentro da minha bolsa Sofazinho Uma mesinha Aquele canto ali É não sei que boba isso aqui não Sofazinho lindo Ai eu quero tirar foto em tudo quanto é canto Telefoninha pra você ligar pra recepção Daqui a pouco eu ligo pra pedir o meu chandão E a cama Ah e o melhor A vista Olhem essa vista galera Sabe o que que é aquilo ali? É a ponte estalhada Que é muito conhecida aqui em São Paulo Aqui tem as rodovias Não sei se é Castelo Branco Ou se é Marginal Pinheiros Acho que é Marginal Pinheiros Aqui é todo o hotel Ó Aqui embaixo Eu estou no oitavo andar Gente que arraso Na moral Ó o vidro tá meio sujo Isso aqui vai fazer reflexo na minha foto hein Na moral Que isso coberta? Gente não tem coberta Ai agora eu percebi gente Esqueci minha manta Pô eu quero fazer um fotão aqui nesse quarto Com champanhe com espumantes Sei lá qualquer coisa Mas tipo assim Espumante Champanhe Eu não gosto É ruim entendeu? Só que eu não quero pagar pelo espumante Eu quero espumante de graça Só que eu não sei se eles dão Mas eu tô com preguiça também De falar Moço eu quero tirar foto com espumante Pode trazer aqui Aí ele vai falar Então moço você tem que pagar pelo espumante Aí minha carinha no chão né Acho que de dia vai ficar mais bonito né Que essas luz aqui Acho que vou tirar foto lá na banheira Vou acordar cedo Pra aproveitar o café da manhã E tudo de mais maravilhoso Gente olha essa vista Nossa é que tudo Ai eu moraria que facinho Vc Ai gente eu vou ligar Eita Olá boa noite tudo bem? Tudo bem também Então moço eu queria tirar uma foto Com champanhe E aí vocês disponibilizam Tem que pagar Como que eu faço? Ah certo Entendi Ah então tá bom Muito obrigada Boa noite Ele me chamou de senhora E falou pra eu descer no primeiro andar Pra confirmar com a cozinha Se eles tem uma garrafa decorativa A gente vai me emprestar Ai tô vissando mesmo Não gostei porque me chamou de senhora Palhaço Nossa moço Ai ridículo Meu povo eu trouxe uma roupa bem elegante Pra eu tirar uma foto ó Boca de confusão Eu queria tirar foto com meu champanhe né Meu filho Ai que palhaçada Descer no primeiro andar Ah dá licença Ai não tem um cara Gente por telefone é uma coisa Mas não tem um cara pra descer lá Falar moço Me empresta um champanhe pra eu tirar uma foto Moço verifica lá no primeiro andar pra mim Por favor Que vergonha Liguei pra minha irmã Pra mostrar o quarto Ela não me atendeu Deve tá cavucando aí Uh Gente que isso Deixa eu ver esse negócio Eu achei que eu já tinha quebrado Enfim meu povo Olha que tudo Nossa gente eu tô me sentindo assim Um príncipe Eu nunca pulei na cama Vamos testar pra ver se essa cama é boa mesmo Vocês sabem que eu adoro pular na cama né Não sei como a do meu pai lá em casa não quebrou todinha Eita Já pensou Eu quebro a cama Gente Nossa tô muito ferrado pra apagar uma cama dessa Gente delicinha viu Poderia estar com alguém Poderia As pessoas só me desprezam E quem disse que eu preciso estar aqui com alguém meu querido Quando a minha companhia é o alto o suficiente pra mim Eu não preciso de mais ninguém nessa boba Ai meu povo Eu trouxe um salgadinho Eu trouxe umas coisinhas pra eu comer Porque eu tenho certeza Porque eu né gente Eu não durmo muito cedo não Tipo assim Eu janto umas oito da noite Sete Aí eu deveria dormir o que? Umas dez, onze? Pra eu não ficar com fome Eu me consertei Mas da três horas da manhã eu tô assim ó Cagado de fome Então eu trouxe aqui na minha bolsa meu filho Agora gente eu não sei o que eu faço Vou dar uma geral aqui Vou organizar as coisas Eu vou pensar no que que eu faço agora E eu já volto com vocês Meu povo Acabei não fumando mais pra vocês Mas o que que rolou? Eu coloquei essa roupa aqui Maravilhosa E tô fazendo foto Agora Pra eu postar pra vocês no feed Então corre pra valorizar Lá no meu Instagram Que vai tá aqui na tela pra vocês Tá bom? Que quando esse vídeo sair Acho que a foto já vai ter saído Gente Que gatinho hein Deixa eu mostrar pra vocês o meu look Olha só Que gato meu irmão Muito educado Muito fino Muito clássico Ui Cansei Meu povo tava até agora Tirando foto Só parei porque a bateria da câmera acabou Meu filho Senão eu tava ali tirando foto ainda Mas o que lute contra isso né Já voltei pra carregar Pra amanhã Eu já tirar mais foto Que eu não tô bestando Que em casa meu povo Eu já utilizei todos os cenários possíveis Aqui tem esse Tem esse daquele daquele Tem a banheira Tem tudo meu filho Tudo quanto é cenário que eu poder tirar foto Eu vou tirar E vocês que lutem contra isso Tá? Porque eu tenho duas peças de roupa só Aqui tem mais de cinco lugares pra tirar foto Ou seja, tem roupa aí que vai tá sendo repetida por cômodo Ali agora Eu ia fazer a ligação chamada com os meus amigos Mas eu não sei se eles vão Então eu vou tomar um banho de banheira belíssimo Meu filho eu não ia tomar não Mas eu falei mano Vou Porque isso aqui tá saindo do meu bolso Meu filho eu tenho que aproveitar o máximo Eu tava pensando até em não dormir Vocês acreditam? Mas não tô com a bobônica Melhor eu dormir sim Sabe por quê? Porque amanhã eu acordo cedinho Tomo meu café umas oito, oito e meia Nove horas Já quero tá de pé Porque lá em casa meu filho É uma e meia, duas horas da tarde Eu tô acordando Desço procurando café da manhã Não é porque a vida tá muito fácil mesmo né? Porque eu tô acordando essas horas Esse dia eu fui acordar a quase cinco horas da tarde Eu e a Estela A Estela é outra vagabunda também Tem que lembrar que eu não tô na minha casa Eu tô num lugar completamente diferente Do que eu já vivi nos meus anos de vida Tá saindo do meu bolso Tô pagando por metro quadrado Que eu peido aqui dentro Eu tenho que mais aqui aproveitar Pois eu vou tomar meu banho de banheira Meu filho que eu não tô nem aí É meio mal higiênico né meu filho Porque assim você toma banho na sua própria sujeira Olha que delícia Mas eu que luto contra isso meu filho Já entraram em banheira meu povo? Já tomaram banho de banheira? Comente aí embaixo que eu quero muito saber Eu tomei uma vez Mas quando eu tinha o que? Seis, sete anos Na casa da minha tia ainda Se eu achar uma foto Eu vou botar a foto aí Acho que eu não tenho não Enfim, lutem Eu vou aproveitar Eu nunca tenho isso aqui meu povo Ah, eu vou aproveitar mesmo Tá nem aí Amanhã eu vou na piscina Eu já esqueci a hora que eu reservei a piscina Vou ter que ligar na recepção de novo Falar Moço, eu sou do quarto tal Agendei o horário pra piscina Mas não lembro qual que é Não lembro se era de três Ou três e meia Até cinco ou cinco e meia Sabe o que eu acho melhor? Eu ir às quatro Que tá no meio do caminho Enfim, meu povo Vou entrar na banheira agora Vou ligar com vocês Tô ansioso, gente Eu tô doido Pra ver isso aqui de dia Acho que vai ser lindo E se... Ó a minha sovaca aí pra vocês Depilei esses dias Ó, fui tentar sentar nessa cadeira aqui Pra tirar uma foto bem fino Ficou uma porcaria Ainda não tirei foto naquele sofazinho Quero muito Eu queria tirar uma foto na cama Mas... Tirar foto na cama Tem que ter umas flores Uns balão As casas divertidas, né? Aí a cama Eu... Tem muita graça Mas enfim Tem nem sete horas que eu tô aqui Mas vocês podem ter certeza Que eu vou voltar Ai, eu amei Arrasamos, gente Deixa eu ver que horas que é o café da manhã amanhã Por favor Preencher durante seu chequinho Não preenchi nada Nossa Lá na hora da recepção, né, meu povo? Porque esse quarto aqui São pras duas pessoas Olha o tamanho dessa cama, né? Tem quartos aqui com cama de solteiro também, né? Mas ela vem pra minha cara Ver se eu sou obrigada Meu filho, sou obrigada não Lá no meu quarto é cama de solteiro Porque aqui tinha que ser solteiro também Falei, não, vai cama aqui Ele sai as overflows aí Como esse quarto aqui é de casal Duas pessoas, né? Porque normalmente Uma chave fica com outra Chave fica com outra pessoa, né? Ele falou Você quer que eu faça uma chave ou duas pra você? Aí eu olhei pra cara dele Falei, moço Eu queria duas Uma pra mim Uma pra meu mozão Mas como eu não tô tendo no momento Pode ser só uma Tá? Se eu mudar de ideia Eu dei esse pra essa outra Ai, mas enfim Quase escorreu uma lágrima Mas eu que luto contra isso Pô, eu fico falando essas coisas Mas eu não tô desesperado Pra ter ninguém não, Vici Igual eu já falei pra vocês A gente tem que apreciar A nossa companhia Porque é a gente Por a gente No final das contas A gente vai morrer sozinho Sabe? Então não tem nada melhor Do que a gente saber aproveitar A nossa companhia Do que a gente ser os nossos melhores amigos Por isso que eu gosto de ficar sozinho Assim, as vezes eu olho e falo Nossa, sozinho? Mas mano, eu vim sozinho, sabe? Não tem melhor do que eu curtir comigo mesmo E é maravilhoso Informações importantes Obrigatório o uso de máscara De proteção individual Claro né, meu filho Mais de um ano de pandemia Que é ano que não sabe disso Que tem que andar com máscara Até se for cagada Dentro do seu próprio banheiro Se bem que tem os infelizes Que saem na rua Que nem a merda da máscara Bota Eu tento socar um suco na cara Meu filho Olha que chique O cardápio É que é ricoso Vc Até o moço lá da recepção Mesmo falou né Que pra tomar café da mãe Tá muito cheio E tem que marcar a hora Aí ele falou também Que é bem melhor pedir no quarto Que aí eu não preciso descer Dá aquele trabalho todo né, meu filho Antes mesmo dele falar isso Na minha casa mesmo Já falei Não, vou pedir tudo no quarto Porque não sou obrigado Quero só mamata Alô por gentileza A gente tem almoço e janta também né Ai meu Deus meu povo Eu quero só olhar o preço desses pratos Porque assim O almoço e a janta Acho que não é incluso Só o café da manhã Aí eu que rebole contra isso Não, na verdade Meu bolso que rebole contra isso Eu que não trago a Marvitex da próxima vez não Eu fico aqui fazendo graça Bem na recepção Quando eu cheguei Meu povo já vi que aqui Só tem gente granfiana Aqui Isso aqui Fica Morumbi Meu povo Morumbi é só Bairro de gente assim Aqui em São Paulo Ui Se o povo tem a cara de cu Eu não posso fazer muitas coisas né Na verdade eu posso sim Encher minha banheira Porque daqui a pouco Dá 3 horas da manhã Eu não quero dormir tarde Gente Como que abre isso? Eu Me assustei Mas gente, vamos ligar Onde será que a água é gelada? Open closet Isso a gente sabe né Eu quero saber Onde que é a água quente Quente Opa aí Ai, água quente pra caralho Daqui a pouco eu só escuto assim ó Oi moço, pois não? Então senhor Estão reclamando Que você tá fazendo muita bagunça E é Problemação Manda a pessoa ficar o zumbido fora Como sou obrigada Tô pagando Gente, olha aí a água enchendo Ai que legal Olha esse quadro que lindo Uma pena que não cabe na minha bolsa Tô brincando, tá bom? Só uma brincadeirinha pra descontrair Claro que eu vou enfiar um quadro Na minha bolsa né Porque não estou obrigada Acho que tá bom Né? Imagina o povo lá do corredor ouvindo esses negócios Bom, mas eles que lutem Acho que dava pra encher um pouquinho mais Mas acho que tá bom Gente... Já que molhou eu vou molhar tudo Só se vive uma vez Lute O mês tá muito quente Ai, tá quente Nossa, tá muito quente Boa, bonica O outro lado era a água gelada Eu tinha que intercalar pra não ficar tão... Agora tá pegando fogo isso aqui Se isso aqui Cai aqui dentro Eu não quero nem sonhar no que vai acontecer A toalha ali ó Agora tá bom meu povo Se não tiver também meu filho Não vai tá mais não Porque eu tô já estressado Doido pra entrar nisso aqui Mas tá muito quente sim Ai, tá bem quente Ai, que parece Ai meu povo, já tá bom Vamos entrar Gente, que sensação estranha Ai, que delícia Que delícia Ai, eu vou dormir aqui hoje Hummm Hummm Hehehehe Danada isso Que boba é isso Merda, devia ter pego a água Vou tomar aqui mesmo Hummm, au Gente, que paz Que tudo Ai, só faltou uma massagem aqui nas minhas carcundas Veio a torta Ai, minha família tava... Ui, que delícia Agora pergunta se eu quero mais alguma coisa na minha vida O problema é eu acostumar com isso aqui Entendeu? Viciar Porque ai eu chego em casa e não tenho nada disso Eu choro, eu fico triste Eu quero tudo Ai, incrível, tá maravilhosa Ai, eu precisava, sabe disso, meu povo Eu nunca tirei um tempinho assim pra mim Pra eu vir no lugar, relaxar, tomar um banho de piscina Ai, depois eu vou me entrar naquela ducha ali, ó Hehehehe Ai, oxe, que eu vou, né? Sai daqui e vou ali pra baixo Meu povo, eu tô com uma sede Mas assim, eu tô toda molhada E a garrafinha tá lá no quarto, ela tá congelada Também não vou beber, ela é congelada Uma banheira fria, quente, né? Eu vou abrir aqui Vou tomar água aqui mesmo Eita pica Gente, isso aqui não foi eu não Nem vi Hum, delícia Ai meu povo, se fosse água do esgoto, aí é uma coisa É água, água, é água, é água A comida fica lá no dente, aí você vai com Aí pome Boa A outra que olha aqui também caiu Eita que merda Ai que saco também Ai, ui Delícia Delícia Ai que delícia Eita bobônica Volte Tem uma dor nas costas, gente Meu céu Ui Ai, quero mais o que? Me fala O que que eu quero? Então, Pedro, o hotel tem piscina Você alugou ela amanhã E acho que é só você querer mergulhar na piscina Gente Meu Deus, quase que eu fiquei sem pescoço Mas tá tudo sob controle Ui Então é isso, meu povo, o vlog vai ficando por aqui Mas fiquem tranquilos que amanhã eu vou vlogar meu dia também pra vocês, tá bom? Tô encerrando esse aqui mesmo porque ele já tá bem grande, eu acho Mas é isso Um beijo, muito obrigada por vocês acompanharem até aqui Amo muito vocês, muito obrigada por tudo Um beijo É nóis, falou Tchau